Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo no canal. Galera, eu tô sumido porque é muita correria, sério mesmo. Tô aqui na serra, galera, ó. Pode descer a pedra lá. E é o seguinte, galera, ó. Tô aqui com a boia, vou descer esse vídeo de novo. É em 4K, não vai ter corte, então quando eu agarrar aqui no Rio, aqui galera, aqui nas corredeiras, porque não choveu, aí fica meio que assim, é... Agarra um pouco, tá? Mas quando agarrar, eu vou ter que levantar e sair. Eu tô com essa banha aqui, que é do meu tio, tomara que não dê ruim. Porque agora tá maior. Vamos jogá-la aqui, pessoal. Agora eu vou me colar pra mim que vai dar, galera. Me desejem boa sorte e que Deus nos proteja, certo? Então vamos lá, galera. Tá certo agora? Bora. Tô colocando um bolsão aqui, galera, de ar. Vamos ver, galera. E agora tá dando certo, hein, galera. É bom pra não dar enchente aqui, galera. Ah, a força d'água fica muito melhor, é emocionante. Vamos pegar um pedaço de pau aqui na frente, ó. Que peixe é essa? O que que botaram isso aqui, galera? Deu uma agarrada aqui, pessoal. Então, galera, ó. Tá indo. Por enquanto, tá indo, tá? Vou dar um outro aqui. Vou ver se vai. Esse vai dar certo. Aqui agarrou, galera. Aqui não vai. Aqui não vai, não. Aqui não vai. Cara, rasgou o bagulho. Ele vai ficar muito curto comigo. Mas, Sérim, já rasgou. Já rasgou aqui, Tito. Nem fiz nada. O negócio já rasgou. Será que ele testou isso? Meu Deus. Ai, caralho. E, rapaz, foi um negócio perigoso agora. Agora, a culpa vai sozinha. Ai. Cheat. Cheat, mano. Cheat. Caraca, galera. O negócio aqui tá gravado. Caraca. Ai. Cheat. Mano, olha isso. E agora? E bem no meio, cara. Aê, deixa eu levar uma puxada. Caralho, velho. Um ovo, cara. Um ovo aqui. Será que é de cobra, gente? Caralho, tem um ovo aqui, cara. Que medo. Vai logo. Vai logo. Vai. Vai. Vai, por favor. Vai. Foi, galera. Foi, galera. Foi, troca. Aqui tá igual a do Zé Lózio Furionche. Qual caminho que eu vou? Vamos pra cá, né? Vamos pra direita. E eu... Eu escrevo com a direita, então vamos pra direita. Vamos. E aí, galera. Tá indo, hein? Cara, eu não vou de corte, tá doido. De corte é loucura. Oh, my God. Galera, eu não sei o que tem ali na frente. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Ai. Ih. Oh, meu. Caraca, mano. Mano, que banheira. Eu vim assim de frente. Tá lendo de perigosa, né? Caraca. Ah. Mano, que banheira. E aí, a perna. Não tá o meu pé. Não. Caraca. Caraca. Não, de corte. Não. Não, de corte tá não, bicho. Não, não. De corte tá não, natureza. A natureza não que tá ali, eu favor, galera. Caraca. Caraca. Ah. Ah, galera. Ali é impossível. Não ganha ali, galera. Aqui na frente Realmente não dá Posso bater de cabeça e me encerrar Aqui não vai Pessoal, tá sem porte o vídeo Foi mal Mas meu computador não aguenta Essa resolução, tá? Meu computador Não aguenta Se não tiver vil Eu vou ficar Puto, hein Tem que ter vil Vou bater meu cotovelo Depois que eu vou sentir, galera Galera Aqui, ó Caraca, isso tá insano Cara, eu não quero de costas Por favor, natureza Me ajuda aí 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 Aí